Hey! Que a noite passada ficou tatuada em meu coração Você fez um jeito gostoso Teu cheiro ficou no meu corpo, em minha boca Meu gosto, o gosto do mel O cheiro da rosa Tuas mãos tocando o meu corpo inteiro Teus dedos adentrando meu cabelo Pensei que você fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom, a bela sempre volta Quem fez o menina? Você veio do céu O nosso romance vai além de um quarto de motel Eu tava esperando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta Bate na palma da mão Roberto é todo seu O Roberto é todo seu, amor Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta, mas quando o mel é bom, a beira sempre volta. O que é isso, menina? Você veio do céu. E o nosso romance vai além do quarto de motel. Eu tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta. Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, a abelha sempre volta.